UUUUUU Caí Ele quer que seja estável como o Rio Mas ele não é tão estável assim A do que eu gosto de rio mais e que ele nunca está igual A água sempre foi e vai correr Mas não podemos que ter assim que isso é nosso mal E o pior é que acabamos não sabendo Lá na curva o que é que vem? Sempre lá na curva o que é que vem? Quero saber lá na curva o que é que vem Só vou ver a água, só vou ver a água, quero entender O meu sonho não diz lá na curva o que é que vem Vem pra mim Vem pra mim Eu não me posso procurar e sempre um dia eu vou ouvir Alguém do amor distante que me chame Eu não me posso procurar e sempre um dia eu vou ouvir Quero segurar o seu homem que me ame Lá na curva o que é que vem, lá na curva o que é que vem Lá na curva o que é que vem Lá na curva o que é que vem, lá na curva o que é que vem Lá na curva o que é que vem, lá na curva o que é que vem Lá na curva o que é que vem Eu fico me apresentando como eles trouxaram Lá na curva o que vem